Respira, inspira, deixa toda a preocupação de lado. Ó, elimine da sua mente qualquer que seja negatividade, preocupação. Respira, inspira, tá sentindo? Olha a paz que eu tô transmitindo pra vocês, tá? Respira, inspira, ó. Levante as mãos pro universo e sinta aquele peso sair de você. O universo por si só já vai falar com vocês. Se tiver pássaros por aí, funciona melhor, tá? A minha live é paz e amor. Tá vendo? Levitou, levitou, levita. Ó lá, ele levitou. O Paulo levitou, porque você é mais preparado do que outras pessoas. Doido de pé. Doido é você, amiga. Sai da minha live agora, é uma exigência minha. Tá? Tá? Levita mesmo. Outro dia eu levitei tanto, já moro em prédio. Eu fui parar lá em cima ali, ó. Naquela parte proibida. Quando eu fui, eu escobri o olho. Que eu já tava voando mais. Então eu só levito no meu quarto, que eu bato a cabeça no teto e volto pra cama. É um perigo. Não levite em áreas abertas, igual eu tô, ó. Ó. De jeito nenhum, áreas abertas, tá? Tive um amigo que até hoje não foi encontrado. Ele subiu de levitando, uma vez só. Tá? Levita num quarto, algo fechado, tá? Gente, curte a live. Quem puder mandar presentes, patrocinem a live. Tá? Uma live hoje de tranquilidade. Da gente jogar pra fora quaisquer que seja energia negativa, tá? Aquilo que incomoda, aquilo que faz mal pra dentro, tem que ser soltado aos quatro ventos. Tá bom? Você tá levitando tudo. Eu levitei já faz tempo. Hoje eu não vou levitar, não. Eu tô ensinando vocês, tá? Tô ensinando vocês a acalmar o ânimo. Até porque... Hoje é sexta-feira, né? David Brasil, versão Europa. Ah, eu sou mesmo, amor. Sou chiquérrima. Mas eu não preciso tá aqui falando. Parei a faxina. Volta lá. Tem que voltar. Não, vai fazer a faxina.